Uma parede falsa no armário dos pernos... Tá tudo ali. Tá tudo ali. Tudo ali. O que que te deu, cara? Não entendi nada. Saiu pra buscar a Chiara e... É, pois é. Estava resolvendo umas coisas minhas. Que coisas? Coisa que diz respeito a minha estabilidade financeira, de segurança financeira. Você ficou preocupado que o guiado apareceu? Eu sempre disse a você que eu não ia ficar na coleira do seu guiado. Tchau, tchau, tchau.